A família de Andréia chamou o Cidade Alerta para fazer um apelo. Tudo que eu peço ao público, que a minha irmã volte para casa sem salva. A minha mãe, ela está desesperada, o meu pai é de idade, está todo mundo desesperado, a família inteira. Minha mãe já desmaiou várias vezes. A minha irmã nunca foi de sair de casa, nunca foi de balada, nunca foi de nada. Até que durante a gravação o telefone toca e chega a notícia que a irmã mais temia. Não, não, não. Bruna, senta aqui, senta aqui, Bruna. Não, não, não. É mentira, é mentira, é mentira. Acalma sua esposa aqui, acalma sua esposa. A minha irmã não, meu Deus. A minha irmã não, a minha irmã não, a minha irmã não. Calma, Bruna, a gente não tem certeza de nada, pode ser um boato, essas informações chegam de pessoas que querem tumultuar o caso. Mantenha calma. Liga, liga para a Nádia. Liga, liga, liga para o meu irmão. Calma. Aos 22 anos, Andréia havia se envolvido em uma trama de traições e um relacionamento abusivo com o Silvio, de 52 anos. O Silvio nunca permitiu que Andréia viesse aqui para São Paulo visitar os parentes. E até quando a irmã ia para a cidade dela, Andréia não podia sair de casa sem o marido. O Silvio nunca escondeu ser um homem ciumento e possessivo. E tinha até uma desculpa para isso. Culpava a diferença de idade entre eles, que é de 30 anos. A Andréia tinha 17 quando começou o relacionamento. Segundo os parentes, era uma menina ingênua do interior, que viu na relação a chance de mudar de vida, de ir para uma cidade maior. Apenas nos últimos meses, ela começou a quebrar esse vínculo com o Silvio. Fez um curso de manicure, começou a trabalhar para fora, só que aí acabou se relacionando com um homem casado. O que agora pode ter relação com um sumiço tão misterioso? A vista das pessoas, ele tratava normal. Só que ele era um pouco possessivo, né? Que não deixava ela sair de casa. Não queria que ela tenha contato com outras pessoas, a não ser a família. Dele? Dele e da nossa. Só as únicas pessoas que ela podia ter contato. São nós irmãos, minha mãe e meu pai. Quando você morava lá na mesma cidade, não podia nem passear com a sua irmã na rua? Não. Se fosse passear, ele sempre tinha que estar perto. Ele sempre tinha que estar perto da gente. Para a gente fosse no mercado, ele tinha que levar. Se a gente fosse no parque com as crianças, ele tinha que estar junto. Sempre ele tinha que estar observando a gente em qualquer lugar. Ela não podia sair sozinha? Ele sempre discutiu com a minha irmã, sempre falou que se não fosse dele, não seria de mais ninguém. Você ouviu isso? Já, muitas pessoas já ouviu. Como que ele falou essa frase? Muitas pessoas já ouviu. Tipo, em algumas discussões dele, ele sempre falou para ela, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Cansada das cobranças de Silvio e já em processo de separação, Andréia se envolveu com um homem casado. O irmão de Andréia gravou uma conversa por telefone com a mulher traída. Alô. Oi. Então, eu acabei de falar com o Nádia aqui. Nádia falou que estava na hora. Quando você falou assim, vou arrancar, fala para ela não cruzar o meu caminho, que eu vou quebrar as duas pernas dele e raspar a cabeça dela. Não. E aí? Isso, eu falei mesmo, mas não é a pena de matar ela. Eu só vou falar para você. Você não encoste na minha irmã, tá? Você não encoste nela, cara. Você quer conversar com ela na boa, você conversa com a minha irmã. Você não encosta em nenhum filho na cabeça da minha irmã, tá? A fúria da mulher traída levou a família a imaginar que ela poderia saber o que aconteceu com a Andréia. Por isso, entramos em contato ainda antes de saber da tragédia. Estou investigando o que aconteceu com a Andréia. Eu tenho uma gravação sua dizendo que ia raspar o cabelo dela e quebrar as duas pernas. E eu queria conversar contigo sobre isso. Você chegou a encontrar a Andréia em algum momento antes do sumiço dela? Porque essa mensagem, essa sua ameaça, causou estranhamento para a família. Quem é você, primeiro? Eu sou o Leonardo Lara, do Cidade Alerta. Hum. Você realmente ameaçou a Andréia nesse sentido? Eu não ameacei ninguém. Se você tem essa gravação, é tudo mentira. Então não é a sua voz? Não, eu já fui no delegacia e fiz um boletim de ocorrência com a família da Andréia, viu? A sua voz é confirma quando o irmão da Andréia fala dessas ameaças. Você diz que realmente ameaçou. Eu não vou conversar com você. Se você quiser informação, vai na delegacia, vem aqui em Casablanca e pede informação. Você não está preocupada com o sumiço de uma mulher que você ameaçou? Eu não ameaçei ninguém. Mas você confirma na gravação que houve ameaça. Você diz que não ameaçou de morte. Eu não confirmo nada, não confirmo nada. Confirmo nada. Você não falou que ia raspar o cabelo da Andréia? Ela desaparecida, ela vai aparecer. Ela não pode fazer nada, ela está sumida. Ela está em algum lugar escondida por aí, eu tenho certeza. Mas o perigo estava bem mais próximo de Andréia. Bruna descobre pelo irmão que o assassino foi Silvio, o marido. O meu irmão falou que ele matou a Andréia e ele se matou. Não. Ele confirmou isso? Não. Ele matou a Andréia e ele acabou de se matar. Bruna, senta aqui. Senta aqui, Bruna. Não, meu irmão, não. É mentira. É mentira. É mentira. Acalma sua esposa aqui. Acalma sua esposa. A minha irmã, não. Meu Deus. A minha irmã, não. A minha irmã, não. Calma, Bruna. A gente não tem certeza de nada. Pode ser um boato. Essas informações chegam de pessoas que querem tumultuar o caso. Mantenha a calma. Liga, liga pra Nádia. Liga, liga. Liga. Essa informação pode ser um boato. Respira fundo, Bruna. Acalma. Acalma. A gente vai esclarecer o que aconteceu. Vai ligar pra outra pessoa. Dá uma água aqui pra ela. Acalma, Bruna. Acalma. Seus pais ainda não sabem de nada, porque a gente precisa confirmar. Você tem que manter a calma. Liga pra essa outra pessoa. Não liga pro irmão, porque o irmão pode estar com alguma informação errada. Então, liga pra outra fonte, outra pessoa. Isso, a Nádia. A Nádia é a melhor amiga dela lá na cidade. Minha irmãzinha, não. Nádia. Acalma, Bruna. Não, a minha irmã, não. Bruna, não faria sentido ela ter sumido no sábado e só agora chegar essa informação. Como assim ele se matou? Ele estava conversando até pouco com os parentes. É por isso que eu vi que ele estava muito estranho no telefone. Ele estava muito calmo. Não, está calmo. Está calmo. A minha irmãzinha não. Bota no vivo a voz aqui pra gente acompanhar, Bruna. Liga pra ele, liga pra ele. Ela vai tentar o contato agora com o Silvio, que é o marido da irmã dela, a Andréia. Surgiu a informação de que ele teria sido o autor. Silvio. Silvio. Silvio, fala comigo. Silvio, por favor. Ele não tem... Não, mas atenderam a ligação. Está rodando aqui, 20 segundos. Está na linha. Silvio, por favor. Silvio, fala comigo. Diz que é mentira. Ele não fala nada. Mas estará lento. Tá. Vamos ligar pra Nádia. Me passa o telefone dessa melhor amiga. Diz que não existe. É 11 mesmo? É 19. É de lá. Não, mas aqui está dando 11, ó. 11. É. 9, 9, 8, 8, 3. 9. 9, 9, 8, 3. 0, 2, 4, 4. 0, 2, 0, 2, 4, 4. É que estranho, né? É, abre aqui mesmo. É 19. Eu não aceito, eu não aceito a minha irmã, não. Eu estou desligado, meu Deus. Eu não aceito, 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 eu não aceito. O número chamado não existe. Eu brinco com o Fernando. O Fernando é meu irmão. Porque a minha irmã não morreu, ela não pode. O que? Fernando! Fernando! Fernando, diz que é mentira. É verdade, ele se matou. Você jogou de uma ponta e matou a Andréia. Para, Fernando, diz que é mentira. Ele se enterrou, eu não falei que eu tinha sonhado? Ele se enterrou, Andréia. Aonde, Fernando? O que é que é que é dele? Isso aí também. Não, Andréia, não. Fernando, diz que é mentira, minha irmã, não. Calma, calma, calma. Fernando, como que você soube disso? É, tem investigações lá, entendeu? Fernando, diz pra mim que é mentira. Ele, o filho dele, combinaram o carro com o ovo, passou de madrugada um carro atrás do ovo, falou no carro do ovo, pra me escutar barulho, entendeu? E foi tudo combinado já. Acalma, Bruna, acalma sua esposa, acalma sua esposa. Ela acabou de receber a notícia. Em primeiro momento, a gente imaginou que poderia ser um boato. Era a esperança aqui da Bruna que fosse alguma informação falsa, alguém tentando passar um trote. Só que agora, nessa ligação, o irmão deu detalhes de tudo o que aconteceu, mostrando que foi um crime planejado, que o Silvio, por não aceitar a traição da Andréia, acabou premeditando tudo, apesar de, nos últimos dias, manter contato com a família, dizendo que não sabia de nada. E chegou, inclusive, a insinuar que a mulher traída teria relação com o sumiço. Bruna, seu filho está aqui. Você tem que se manter forte agora. Você terá outros desafios pela frente. O seu sobrinho, que é uma criança, a preocupação é essa criança agora, né? A gente tem que manter a cabeça no lugar. Essa criança vai viver um trauma muito grande, a morte da mãe, o envolvimento do pai. Tem que pensar nisso, tentar se acalmar. Bruna, por favor. Por isso que eu sonhei, eu sonhei, a minha irmã me abraçando. Eu sonhei. Ela me chamou antes de morrer. Ai, meu Deus. Eu não posso estar acontecendo. Com a minha família, não, meu Deus. Depois de deixar a casa de Bruna, ligo para o irmão dela, que está no interior de São Paulo, para entender como tudo aconteceu. Então, ele pegou, é o que eu estou te falando, de madrugada, 5 horas da manhã, ele pegou e mandou mensagem para o advogado dele. Eu matei a irmã dele, eu matei a Andréia, matei minha mulher, entendeu? A facada e enterrei ela. E falou tudo para o advogado dele, entendeu? E se matou depois, se jogou de um viaduto. Sendo que durante esses dias, desde o sumiço no sábado, ele vinha se colocando como desinformado. Isso, exatamente isso. Você chegou a pressionar ele? Então, teve ajuda para o irmão dele e do filho dele também, mais novo. Logo após Andréia sumir no último sábado, Silvio chegou a mandar áudios para a família falando mal dela. Roupa curta, que você imagina uma saia que ela compra, que ela está pondo, e fica postando no celular. Daí, na cama, fica a noite inteira ali postando no celular. Porque até uns dois meses atrás, pelo amor de Deus, rapaz, era uma excelente mãe, excelente dona de casa, sabe? Nós mudamos de casa, a mulher transformou. A mulher transformou. Olha, teu pai e tua mãe veio aqui e viu, que ela já estava querendo pôr as asinhas de fora, sabe? Nas mensagens, Silvio garante já estar separado de Andréia para não ser apontado como suspeito por causa da traição dela. Não tem mais nada com ela, já não pertence a mim, que se pertence a mim, quem tinha de ir lá conversar era eu. Mas já que separou, então eu não tenho nada a ver com isso, que depois ainda sobe para mim ainda. Eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho com o João. O João é a minha razão. João é o filho do casal que tem seis anos. A família não tem dúvidas de que o Silvio planejou o crime em detalhes. Movido pelo ciúme depois de descobrir a traição, ele aguardou o carro que vende ovos, passar na rua, para atacar a própria companheira com vários golpes de faca. Imaginou que com o barulho do vendedor, os vizinhos não ouviriam os gritos de socorro da vítima. E foi exatamente o que aconteceu. Depois, o Silvio contou com a ajuda de pelo menos duas pessoas para retirar o corpo de dentro da casa. Um dos filhos e um irmão. A família acredita que o crime não seria solucionado se não fosse a pressão de todos os irmãos da Andréia. O Silvio chegou a registrar um boletim de ocorrência. Só que faltou o depoimento marcado para ontem. E horas depois, decidiu contar toda a verdade. Ou seja, vocês querem agora que o irmão dele e o filho mais novo paguem pelo crime? Paguem pelo crime, exatamente. Entendeu? Porque eles estavam juntos e ajudaram no crime. Porque ele falou, eu acho que ele contou tudo lá, né? Eu tenho os áudios aqui que ele contou que esperou o caminhão do ovo passar de madrugada, que é uma hora da manhã, né? Que faz o barulho. Eles mataram, esfaqueou ela e eles ajudaram a arrastar o corpo e enterrar os dois. Eu vi que ele estava muito sossegado, sabe? Ele não postou nada no Facebook. Eu vi que ele não estava ajudando a procurar, entendeu? Eu que forcei ele na delegacia a fazer o B.O. Entendeu? Então ele estava bem sossegado. Eu falei, foi ele que matou, eu já sabia já. A polícia vai investigar a participação das outras pessoas no crime. Silvio teria usado uma retroescavadeira para enterrar o corpo de Andréia. Por isso, a família não acredita que ele tenha agido sozinho. Antes de tirar a própria vida, Silvio apontou para o advogado o local onde estava o corpo. Ele falou que ele não mede as consequências, que ele nunca teve problema nenhum, que na hora do nervoso a gente sempre faz qualquer coisa. E o que o Silvio dizia sobre traição? Ele falava que ele não perdoava nenhuma traição. E que ele iria vingar? Sim.